E fez com que Rui Chapéu virasse ídolo nacional com as transmissões de sinuca do Show do Esporte. A sinuca mudou da lama para o melhor vinho do mundo. No fim da tarde deste domingo, o corpo de Luciano Duvali foi enterrado no cemitério Flamboyant, em Campinas. Hoje, no dia da ressurreição de Cristo, com certeza uma pessoa muito especial vai estar do lado do nosso Pai Eterno. Tchau.